E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje estamos trazendo aqui um gamezinho diferentão de Super Nintendo Undercover Cops. Ele é japa, né? Ele é para ser um estilo beat up. Temos um cartel do crime, acredito eu ali. Undercover Cops. Vamos direto no game, vamos ali nos options, três créditos, temos personagens para escolher. Aê! Temos o Zan, o Watch e a Rosa. Cara, eu vou aí com o Zan. Com o Zan, ficou meio estranho. Vamos escolher o Zan. Qualquer coisa a gente troca depois. A animaçãozinha tá bacana. Vou até dar uma aumentadinha no áudio aqui para ficar bacana. Olha ali rapaz, é uns parrodão. Alguém voou, ó. Olha ali, já vem na pose, chute, pulo, especialzinho, chute, pulo, especialzinho. É isso. Ah, capoeira. Ah, capoeira, agora me, esse gapesinho de capoeira me sumiu, me sugou uma vida. Ai. Tá, ele, esse aqui ele só tem chute, vai o chute na chulia. Ah, ele faz o combinho. O combinho dele é depois, ó. Ah, ele dá, ele dá, tipo, uma, uma bicicleta. Ah, o especialzinho ele faz junto. Se apertar um botão, você faz os dois junto, tá. No mais, é só o combinho. Ó, isso eu senti falta. Cara, muito, muitos, vários beat ups. Olha ali, o cara tá arrancando uma tola de concreto no chão. Que massa. Levanta, levanta. Essa eu curti, essa eu achei legal. Geralmente é um tipo de ataque só. Eu não sei se esse cara tem algum agarramento. Ah, olha ali, rapaz. Tem uns undercover cops. Esse aqui é um, é um chutador. Olha ali que legal, ó. O gol, parece uma mãozinha do Thanos ali quebrando tudo. Os corvos ficam ali pra trás. Esses adversários também, parece que tão tudo fantasiados. Tão tudo, é guerreiro do carnaval. Tem umas estrelinhas do lado, eu não sei se é algum especial que eu posso carregar. Ou se é só quantidade de pontos, alguma coisa. Mas vamos descobrindo. Mas a roupa que eles têm é muito estranha, ó. Não é uma roupa de, de um vagabundo normal de rua. Que nem a gente chega, vai lá e quebra a cara nos beat ups. Credo, os corvos, os caras tão bêbados no chão. Oh, rapaz. Ah sim, claro, vocês vão ficar me cercando, né? Oh, rapaz, eles queriam me matar. Vocês acreditam que eles queriam me matar? Ah, conseguiram? Nossa, tomei, ó. O cara é meio com um robozão. O cara que está aí, sei lá, o que que é isso? Olha ali, rapaz. Golpe de Karate, judô, jiu-jitsu, sei lá, o que que é isso? Nossa, os agarramentos eles são massos. Aí, bora, go. Olha os corvinhos ali. Opa. Olha ali, rapaz. Que massa. Tem um escargot ali. Vamos acompanhar o escargot. Escargot está vindo. Tem um cara sentado lá no meio das caixas, descansando as ideias. Ah, comi um escargot por minha vida. Só vem, mano, só vem. Ih, o que que isso aqui é? Uma caixa de chão? Olha os caras, olha. Os caras querem ver treta, querem ver sangue. Olha o tamanho do Parkes. E aí, golpe, rapaz. Golpe especializado aqui, ó. Peguei aí, Parkes. Tá grande, rapaz. Ah, eu falo que tá grande, mas não é dois. Fuiá. Eita, pomba. Que meleca é essa? Ah, me larga. Ah, ele quer me esmagar ali. Sai daí. Sai, sai, sai. Ah, que sorte. Que meleca é essa, rapaz? Ah, errei. Nossa, eu consegui esmagar ele ali também é uma boa. Fica aí, fica aí. Ah, moleque Ah, não acredito que morri Vou escolher o outro, vou escolher o outro cara ali Olha ali, rapaz Não sei como é que é o nome do Matt Ele é tipo um capitão comando Ele solta uma rajadinha elétrica no chão Aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí Aí, deu certo, rapaz O Matt esmagou o louco Esse Matt é meio estranho Os personagens que vão combinar são meio estranhos Mas tudo bem Conseguimos Fazer essa missão Esse aqui que é, tipo um cassino Não sei se eu tô ganhando pontos pelos inimigos que eu fiz Olha o robôzão ali, rapaz O Parkes me deu muitos pontos Olha, recuperei minha vida e ganhei uns pontinhos Beleza Já ajuda Undercover Cops Aí, pessoal Quem não conhece, tá conhecendo Eu também não conhecia Beat upzinho A la japa Filho das peculiaridades Ah, eles têm um dashzinho também Eita pombo Eita pombo Ah, dá pra levar um dashzinho Ele tem, eles têm um dash Eu não tinha visto Ó, esse aqui bate de soco Nossa, mas ele é meio estranho pra bater Tipo, o Zay Ele conseguiu fazer uns ataques mais direcionados Esse aqui parece que no soco não consegue Ah, sério? Ele é meio lerdo Nossa, esse match é muito lerdo, cara O escargot tava fugindo, vocês acreditam? Ele é grandão A gente os golpes dele sugam mais, mas Ele é muito lerdo O Zay conseguiu fazer umas sequênciazinhas mais bacanas Ah, maragajinhas E fala que o alcance do soquinho dele é curto O soco dele é um soquinho de nada Vamos ver se a Daqui a pouquinho, quando eu morrer Vamos ver se a menina vai ser a salvação da lavoura Pegar a menina aqui, a rosa Não, não vai ser Ah, o soquinho curto dela Cês tão doido, rapaz Deram um soquinho de nada pra guria Nossa, mas é um soquinho de nada que arrebentou esse portão Tudo bem Undercover cup Ó, fase de elevador Fase de elevador, rapaz Não tem o que não tem Agora que eu peguei a menina Agora que eu peguei a menina, veio uma mulher As roupas meio Xenxuau Eu acho, né? As questões meio que de maiô Meio que de roupa de academia Sei lá o que que é isso O especialzinho dela Tá, é tipo meio que um golpe de street fighter É bom pra dispersar o golpe dela Nossa, mas eu acho que por pior que tivesse sido, acho que disparado o melhor personagem é o Zen Agora que eu tô morto Eu já perdi a vida O cara vem com comidinha Aliás, vem com roupas Ó, dez Dez o que? Tá aí, tia Tô com roupinhas e biquínis Esse aqui é aquelas roupinhas clássicas de academia e dançarina de filme antigo Aqui vai ter que ser meio improviso Ela dá um hit com o cabelo, ó Que legal Esse é o legítimo bate-cabelo Aqui o problema é quando fica cercado Ah, mardita Não, morri no elevador E me dei mal A Bob Botei o nome Não, fui pro saco Cara, ele me... Eu vou confessar Eu sou ruim É verdade É claro Mas ele é bem dificilzinho de jogar E o Zen ainda tu consegue fazer um ataque, vamos dizer assim, razoável Aquele chute dele tem um alcance bom Agora, o Match, ele tem aquele soco no chão meio que Capitão Comando que dispersa E a Rosa, coitada, derfaro ela, porque ela é muito fraquinha Então, pessoal, esse aqui foi meio que um tiro a gosto Uma apresentação, uma degustação Uma apresentação do Undercover Cops Esse aqui é joguinho de Super Nintendo Esse aqui é a versão japonesa, como dá pra ver pelas legendas Enquanto isso, a gente vai dando uma vista, uma revista aqui nas animaçãozinhas de entrada Espero que vocês estejam curtindo Por favor, confiram o canal Se inscrevam aqui no RetroGames BR 13.0 Ajudem a chegar nos 5 mil inscritos Caso a gente já tenha chego nos 5 mil inscritos, muito obrigado Passem no canal Braseiro A gente tá lutando pra chegar nos mil inscritos Nos mil inscritos E também passem, por favor, no canal do Aula de História na Web 3.0 Estamos tentando chegar nos 3 mil inscritos Monetizar os 3 canais e assim Dá aquela bombadinha interessante, certo? Muito obrigado que acompanham até aqui, pessoal Não esqueçam, deem aquela força Canais parceiros tem na descrição Tem no link dos canais Aqui no canal RetroGames BR No canal do Braseiro Já falei demais, pessoal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho